Oron corta a neve e diz que Ira e Afif são suas únicas prioridades. Ira revela que sentiu saudades de Oron, e o Demirhan se declara sua esposa. Oron recebe ligações com detalhes sobre o ataque a Ira planejado por Afif. Veja tudo o que vai acontecer nesse capítulo em Ezhar então curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, se também ama o casal e quer ver Afif e Neva atrás das grades, comente e deixe corações. Enquanto acontece a coletiva de imprensa onde Oron anuncia parceria com Neva, Ira está na mansão com Afif. A esposa de Oron está no computador resolvendo algo, Afif então pergunta para Ira se ela conseguirá resolver o que ela pediu, Ira então responde para Afif que está cuidando do assunto. Após anunciar a parceria com Oron, Neva tenta se aproximar do Demirhan, expressando gratidão pelo cuidado que Oron demonstrou por ela. Nunca pensei que fosse fazer isso por mim, esse ataque me deixou muito assustada, é bom saber que está ao meu lado. Oron corta Neva dizendo que não fez isso por ela e sim por sua família, exclusivamente para proteger Ira e sua mãe Afif. Não entenda errado, fiz apenas o que deveria ser feito, essa pessoa que te atacou, logo virá atrás de mim então para proteger Ira e minha mãe, tivemos que fazer isso, Neva fica desapontada com mais um fora do Demirhan, Oron diz que o motorista vai levá-la para casa. Mais tarde, Oron recebe ligação com detalhes sobre o ataque à Neva, o investigador diz que descobriu novas informações que vão surpreender o Demirhan, Oron pede para o homem dizer tudo o que descobriu, será que Afif foi descoberta? Um pouco depois, Ira encontra Oron após sua reunião na empresa, expressando saudade, como senti sua falta meu amor, Oron corresponde aos sentimentos de Ira, dizendo que sempre que está longe de sua esposa se sente incompleto, sinto que algo falta, não consigo ficar mais longe de você, os dois se olham apaixonados com as declarações. Para ficar por dentro de tudo o que vai rolar nos próximos episódios da série, cole aí e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sair. Dê uma conferida nos outros vídeos clicando aí na tela. Tem mais notícia da novela para você. Estou te esperando lá e até a próxima!